E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic World O jogo, esse jogo sensacional galera Então antes da gente começar, começa brotando o like, aí arrebentando o like E vamos agora galera, vamos pro vídeo aqui porque eu vou mostrar uma parada pra vocês Eu tô cheio de lendário galera, eu tô cheio de lendário O PC daqui galera, olha isso aí ó, olha isso aí ó Show, vamos jogar ele pro nível... nível 10 aí galera Vamos jogar pro nível 10 logo pra deixar ele com carne de pescoço Vamos pegar aqui, opa, que isso, vamos clicar aqui, beleza, show de bola Tá, vou tá mostrando pra vocês, beleza, cadê? Tem outro lendário aqui? Tem outro, não, ó, galera, deixa nos comentários aqui o que acontece Vocês pediram pra mim não upar ele pro nível 10, mas eu tenho dois Vale a pena upar eles pro nível 20 galera, por causa daquele evento lá que vocês falaram Que ia precisar de jogar pro nível 10, nível 15 Então deixa aí galera, se eu posso upar ele ou não, tá? Se eu puder upar ele já vou trazer um vídeo amanhã com ele nível 20 boladão Tá galera? Esse aqui galera, esse aqui, olha isso aí galera, olha isso aí ó Ha ha ha, moleque! É lendário que não acaba mais, mano É lendário que não acaba mais, tá topzera demais galera, topzera demais mesmo Nós estamos evoluindo rápido mesmo no jogo, ó Estamos no nível 42 galera, estamos no nível 42 Vamos fazer a batalhazinha aqui ó galera Provavelmente já já eu vou estar no nível 43 Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui galera, a missão aqui ó galera Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha isso aqui ó, tá faltando somente um pro nível máximo É isso mesmo, somente um pro nível máximo Beleza? Ha ha ha, moleque! Com certeza amanhã eu vou estar com ele no nível máximo, no nível 43 aí, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui galera? Vamos fazer uma paradinha aqui, vamos fazer uma batalhazinha aqui Pra gente poder ficar esperto na parada Pra gente ficar esperto aqui na parada aqui, beleza? Descobrir Opa, é tudo louco Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui sem restrição Vamos ver aqui ó O que que tem aqui ó Lendário garantido, malandro Lendário garantido Vambora aqui, malandro Vambora aqui Ih rapaz, isso aqui é carne de pescoço Será que a gente consegue ganhar essa parada aqui? Vamos ver aqui ó Vamos colocar É, a gente usa esse aqui ó Beleza A gente usa esse Usa esse aqui E usa esse aqui Show de bola? Vambora galera Tomara que eu faça a estratégia certa aqui 200k de ouro, 200k de ouro, malandro Que isso Vambora no miudinho, sapatinho aí Porque é complicado galera É complicado aí Ih moleque É muito dano que a gente dá neles galera É muito dano que a gente dá neles aí ó Show de bola Vamos botar aqui a vez do adversário aí Ele jogou dois ali Não derruba a gente Jogou um no ataque ali De boa galera, de boa Beleza Eu vou fazer o seguinte aqui galera Eu vou fazer o seguinte aqui ó Se eu atacar com Vou atacar logo com o 3 aqui Que a gente é mal A gente aqui é mal Show de bola Já foi de ralo um ali Topzera demais galera Topzera tem um 2 lendário Tem um lendário só e dois Super raro né galera Dois super raros Tá, atacou com dois Ficou com um de defesa ali Show de bola Detonou a gente galera Detonou a gente ali Rapaz Que isso hein moleque Beleza Vambora aqui galera Vambora Ele tá com um de defesa ali Vambora Vamos ver aqui ó Beleza Vambora Vamos com o 3 de novo galera Vamos com o 3 de novo aí Mas sei não hein galera A gente não vai levar não É não levou Fusei a estratégia errada aí Agora se o camarada Vinha com tudo aí Com 3 ali Será que derruba a gente? Não, não derruba a gente Beleza Não derruba a gente Vou botar um 2 3 aqui Vou botar um de bônus galera Botar um de bônus aqui Show de bola A gente já detonou Já detonou aqui Moleque Vai botando like galera Vai botando like aí Que a cobra vai fumar Tá com 6 Vem bonito Vem bonito Vem com 5 Ficou com um de defesa Já era Já capotou aqui pro tuba Malandro Já capotou Que o último aqui Vai detonar bonito aqui Tem um de defesa A gente vai pra 5 É isso aí Que a gente já entra Com 4 ali Com mais um de bônus 5 E detona aqui Bonito aqui Galera Show Show de bola Que aqui é um massacre Do tuba galera Também Esse eventozinho aqui Eu usei todos os scouters Contra ele né Usei os 3 aqui Beleza Nós vencemos aí Show de bola Tá maneiro Tá maneiro A gente vai garantir O lendário ali Vamos ver Acho que a gente tem que lutar Mais quantas vezes Agora não sei galera Não sei Não lembro o que eu fiz ali Tá não lembro Mas tá maneiro Vambora Depois vou passar uma dica Pra vocês Como que eu tô conseguindo Tanto lendário Tanto super raro galera É raro Entendeu Opa Vamos botar Guardar aqui 35 de DNA Olha aqui Quanto a gente tá De DNA aqui Estamos com 19k Mais um aqui galera Mais um aqui Vamos ver aqui galera Vamos ver o que a gente vai enfrentar aqui Ih rapaz Megalodonte Megalodonte Aí ó Olha esse aqui Show de bola A gente pode jogar ele aqui Beleza A gente pode jogar ele Caraca Não dá galera Não dá Vamos ver aqui O que a gente faz aqui na parada aqui Se a gente gasta Eu acho que eu vou gastar aqui Nesse daqui Um dinheirinho aqui Pra gente poder E rapaz O deles É muito alto de Beleza Beleza Eu vou aqui galera Vou gastar aqui Vou colocar Esse aqui Vambora galera Vambora Se eu perder Perdeu E assim que vamos Tá Eu sou o caltre do Megalodonte Tá Todo mundo sabe que tu barulho se amarra No megalodonte Aí esses dois aqui É caltre desses dois Então a gente tem que ficar esperto Tem na parada A gente tem que saber trocar Os dinos galera Tem que saber trocar os dinos aí Na boa Na disciplina aí E vamos que vamos galera Vamos que vamos Porque Aqui a vantagem é toda nossa Mas ele tem um ataque poderoso Galera Ele tem um ataque poderoso ali Beleza Vamos ver Vamos ver Dois ataques dele derrubam a gente Trocou o dino Trocou o dino Perdeu um Vai atacar Minha vez galera Minha vez Vou trocar o dino aqui também Vou trocar o dino aqui também E eu vou meter Dois bônus aqui Ele 55 de dano Galera Tirei um de defesa dele Ele tá com dois Vamos ver o que ele vai fazer Galera Vamos ver o que ele vai fazer Trocou o dino Tá de sacanagem com o tuba Tá de sacanagem com o tuba Ele deu a vez pra mim Galera Ele deu a vez pra mim O que eu vou fazer aqui Eu vou trocar o dino de novo Aqui Beleza Ele tá com dois É minha vez aqui Eu vou atacar aqui Vamos ver aqui Vou atacar com três Galera Vou atacar com três Aqui Vou botar um no bônus Aqui Vamos ver Opa Show Show Mandamos bonito Galera Mandamos bonito Na parada Será Será que a gente vai conseguir Um lendário Garantido ali Beleza Ataca com quatro Ataca com quatro Ih rapaz Não atacou não Galera Não atacou não Tá com três Na defesa O que eu vou fazer aqui Eu vou meter um Dois Três E vou meter Vou meter quatro Aqui Vou jogar um aqui Galera Vamos com tudo Vamos com tudo aqui Beleza Vamos com tudo aqui Show de bola Tirei dois da defesa dele Ele veio com seis Será que ele vai atacar com cinco Vai atacar com seis Já era Show de bola Atacou com tudo Galera Atacou com tudo ali Beleza Vou tá com oito Ali de bônus Ali galera Oito de bônus Vamos ver os tracos Que a gente vai fazer nele Aí galera 328 Beleza 874 Beleza Vamos jogar tudo aqui No bônus aqui Show de bola Galera Show de bola Sapeca iaia Moleque Aqui é carne de pescoço Tem que arrancar com o curuco Tem que mostrar arrancando com o curuco Galera Esse jogo aqui é de androide Tá E ios Só que eu jogo no emulador do pc Beleza É minha vez aqui Tá com quatro ali Vamos atacar com tudo Vamos atacar com tudo Atacar com tudo Moleque Show de bola Show de bola Malandro Show de bola Estratégia pura Malandro Tô aprendendo com a galera Galera Vai dando as dicas aí Vai dando as dicas aí Que vocês tão mitando aí Pro Tuba aí Tuba tá evoluindo O parque do Tuba tá ficando como? Carne de pescoço Malandro Carne de pescoço Deixa assim hashtag Tô inscrito no canal Por causa desse jogo Valeu galera Conto com a folha de vocês Opa Olha isso galera Olha isso aí Show de bola Show de bola Beleza 100 Beleza 349 aí Galera De DNA 78k Ah moleque 650 vai ter pacote Galera Vai ter vídeo de pacote Olha aqui Opa Que isso Desbloqueado Opa Tá desbloqueado Está agora disponível Para compra Show de bola Só que eu não vou comprar Opa Tem aqui Galera Show de bola Fúria de campeões Três dias Entre essas paradas Para fazer aqui Olha isso aqui Vai ter pacote dourado Aí sim Tuba Aí sim Vamos ver aqui Galera Vamos ver aqui O que eu estou upando Tem duas lendárias Que eu upando Que eu ganhei hoje Também Ganhei muito lendário Hoje Ganhei cinco lendários Hoje É Cinco Dois que eu já tinha Botei ali De rolo Mas esses dois Com o que eu ganhei agora Galera Eu ganhei no pacote Da sorte Esse lendário aqui Esse aqui foi um Evento lá Que eu lutei No PVP E ganhei Olha isso quantos dias O bicho deve ser como? Carne de pescoço Para demorar Quatro dias e quinze horas Né não? E ganhei esse daqui também Caraca Topzera demais Galera Topzera demais Nosso parque Está carne de pescoço Vou mostrar para vocês aqui Galera Vou mostrar para vocês aqui Vocês terem uma ideia O que a gente tem para upar Aqui Nós temos dois comuns Dois raros E olha isso aqui Um lendário Boladão Lendário Boladão Caraca Dois mil e pouco de vida O bichinho é carne de pescoço Carne de pescoço Então galera O vídeo de hoje É esse daí Valeu? É um vídeo Mostrando a quantidade De lendários Que eu ganhei no dia Valeu? Upando no upando Valeu? Tamo junto aí galera Abração Fui Tchau 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 Tchau